Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão de Pedro e Paulo martirizados em Roma. Já comecei a tocar nesse assunto no vídeo anterior, que eu falei da revolta atribuída aos cristãos, como tendo sido aqueles que provocaram um incêndio de Nero, tal como registrado pelo Tácito e pelo Suetônio. Então, são registros não cristãos, que registram esse conflito. Então, sobre a presença de Pedro e Paulo em Roma, Paulo escrevendo de Roma, ele diz assim, apenas Lucas está comigo, em 2 Timóteo 4,11, está escrevendo para o Timóteo. Então, sugere que Pedro não estava em Roma naquele momento, isso não significa que Pedro nunca esteve em Roma, não estava naquele momento. Pedro, quando ele termina a sua primeira carta, em 1 Pedro 5,13, ele faz uma soldação meio enigmática, criptografada, referindo a que está escrevendo da Babilônia, ou seja, Roma. Esta era a senha da igreja primitiva para identificar Roma, como a gente vê em Apocalipse 17,5. O Evangelho de João, 21,19, que foi escrito por volta do ano 100, 90, ele fala de Pedro e Jesus diz o seguinte, quando você era mais jovem, está se referindo a Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então, essa ideia de que vai estender a mão e vai para onde não deseja ir, sugere crucificação. Em João 13,36, parece ser um pouco mais explícito. Pedro faz uma pergunta para Jesus e ele responde, para onde eu vou? Jesus está indo para o martírio. Não pode me seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Então, uma previsão que a morte de Pedro seria semelhante a Cristo. Então, os indícios históricos que tem aí nos Evangelhos são esses. Agora, nós temos indícios arqueológicos, eu mostrei isso em um outro vídeo. Existe um apócrifo chamado Atos de Pedro, que foi escrito por volta dos 150, 200, em que ele fala do pedido de Pedro, que ele está em Roma, para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele diz assim, imploro a vocês, executores, que me crucifiquem de cabeça para baixo e de nenhum outro modo. Explicarei a meus ouvintes a razão disso, depois de o terem pendurado de modo que ele parecia adequado, Pedro fez comentários enigmáticos acerca do primeiro homem e do universo. Então, embora o martírio em Roma seja, já seja testado antes dos Atos de Pedro, essa é a primeira referência histórica, a crucificação do apóstolo de cabeça para baixo. Nós temos o tácito se referindo à perseguição dos cristãos, não está falando ali Pedro e Roma, Pedro e Paulo. Agora, aqui no Atos de Paulo, escrito em 150 e 200, nós já temos uma referência a Pedro sendo martirizado em Roma. E é a primeira referência que fala sendo martirizado de cabeça para baixo. O motivo alegado é que Pedro faria um discurso, enquanto crucificado, em que ele transmitiria um conhecimento secreto acerca da ordem correta que a ordem do cosmos acabou sendo invertida. Por isso ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Somente mais tarde é que vai vir essa associação de que ele pediu para ser crucificado porque ele não achava digno de ser crucificado do mesmo jeito que Jesus. Isso não está em Atos de Pedro, está depois. Então, essas duas explicações, elas parecem não compatíveis com o que era na época, porque na época os criminosos, eles não tinham esse direito de fazer pedido especial para a posição. No entanto, há registros de crucificados nas mais variáveis posições. Então, não é difícil imaginar que os primeiros cristãos tenham conservado a memória real de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Existe a lenda do Corvades, que também está nesse Atos de Pedro, no capítulo 35, que é uma passagem que diz que houve a grande perseguição contra os cristãos no tempo de Nero e Pedro está saindo da cidade ao longo da Via Ápia. Ele encontrou Jesus numa visão e Jesus está indo na direção oposta. E aí, Pedro pergunta para ele, o senhor vai aonde? Aí, Jesus responde, eu vou para Roma morrer de novo. Aí, Pedro entendeu, ele deu meio à volta e voltou para Roma para ser martirizado e de cabeça para baixo. Bom, mas quais as evidências que a gente tem, então, de Pedro e Paulo em Roma? Nós já falamos aí do Atos de Pedro, mas isso é do 150 a 200. Tem mais antiga sobre isso? Temos o bispo de Roma, Clemente de Roma, que na carta aos Coríntios, capítulo 5, 6, ele diz o seguinte, Lancemos os olhos sobre os excelentes apóstolos. Pedro foi para a glória que lhe era devida. Ele está escrevendo para Roma. Foi por ele feito da inveja e da discórdia que Paulo mostrou o preço da paciência, depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e ter atingido os confins do Ocidente, ele deu testemunho diante daqueles que governavam e assim deixou o mundo, indo para o lugar santo. A esses homens juntou-se grande multidão de eleitos, que, em consequência da inveja, padeceram muitos outrages e torturas, deixando entre nós magnífico exemplo. Então, veja, com relação a Pedro, ele só diz o seguinte, ele foi para a glória que lhe era devida. Com relação a Paulo, ele já fala que deu testemunho. Deu testemunho quer dizer que morreu, foi martirizado. E logo depois ele fala, a esses juntou-se grande multidão de eleitos que foram martirizados. Então, ele sujeita que Pedro e Paulo foram martirizados. Porque ele está botando tudo no mesmo bolo. Então, esse é o mesmo período do Evangelho de João, que foi escrito, é ano de 96, a carta do Clemente. Então, Clemente não fala nada de ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não entra nesse detalhe. Tertuliano, em prescrições contra os hereges, 36, em Scorpiace, 15, ele é o primeiro a afirmar que Pedro sofreu uma paixão semelhante ao Salvador e que foi crucificado. Mas ele não especifica que foi de cabeça para baixo. Ele diz assim, Você tem Roma, da qual chega até nós, em nossas mãos, a autoridade dos apóstolos. Quão feliz a sua igreja, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com o seu sangue, onde Pedro suporta uma paixão como a do Senhor. Origenes, também comentário ao livro de Gênesis, que é uma obra perdida, citado pelo Eusébio de Cesareia. Ele também se refere a que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa posição de ser crucificado de cabeça para baixo, Sêneca, em Conol Ad Marcian, capítulo 20, ele se refere a cruzes de diferentes tipos, algumas crucificadas de cabeça para baixo. Origenes, ele fala também dessa inversão, na maneira de crucificar. Ele diz assim, Pedro, por humildade, pediu para ser assim crucificado. No primeiro século, outros cristãos tiveram uma morte semelhante. Muitos foram crucificados lá no tempo de Nero, como o Tácito, Anás 1544 fala, e Simeão, bispo de Jerusalém, ele foi crucificado sobre Trajano, na época de Trajano, um pouco depois. Segundo Egesipo, Eusébio de Cesareia, história eclesiástica 3.32. Então, esse comentário do Origenes, que eu me referi, é o comentário ao Gênesis, que é citado pelo Eusébio de Cesareia, em 3.1. Ele diz, Pedro, segundo parece, pregou no ponto, na Galáxia, e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma, e foi crucificado com a cabeça para baixo. Com ele, pediu para sofrer. Como ele mesmo pediu para sofrer. E o que dizer de Paulo, que desde a Jerusalém até o Ilíaco, cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo, e finalmente sofreu o martírio em Roma sobre Nero. Então, aqui, Origenes está se referindo a que Paulo foi perseguido ao tempo de Nero. E Pedro, e não faz essa associação, mas diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, esses são os relatos de Origenes, que escrevei por volta de 240. Então, temos o depoimento de Origenes, temos o depoimento de Tertuliano, temos os atos de Pedro, temos a carta de Clemente, e tudo isso se referindo, então, ao martírio de Pedro e Paulo, martirizados em Roma. Muito obrigado, então.